Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse jogo maravilhoso Que é o Mario Maker, essa minha paixão de se viver, esse jogo que eu sou apaixonado que eu tô jogando muito E hoje vamos jogar aí dois mapinhas, eu não sei que na verdade nesse vídeo a gente vai fazer um dos mapas O clear rate dele é muito alto né mano, esse aqui também Tem dois mapas oficiais recentemente lançados, o Nintendo Bad Arcade, ele tem 15% de conclusão E tem o Mario Hills, que tem 50 e pouco por cento de conclusão Então vamos fazer o seguinte, os dois liberam personagens novos, então a gente vai entrar nos dois Vai ver as skins que a gente vai ganhar, a gente vai fazer agora o Mario Hills Que seria Mario Hills né, enfim, vamos jogar, vamos ver o que acontece nessa bagaça aqui Eu não posso vir nessa bagaça? Ah tá, não posso, ué Ué, deve tá aqui ó, o skin novo, normalmente eles fazem assim ó Eita cruzão Que isso rapaz Que bicho é esse aqui gente, eu não manjo de que joguei essa aqui, é um gatinho É um gatinho muito legal, um gatinho muito bonitinho Uou, agora que eu vi que esse aqui tá me trolando Vou passar aqui por cima porque a gente é maroto Porque eu sou, eu sou bandidão mano Eu sou o bichão mesmo doido A gente vai pular, opa aqui, aqui é o gatinho de novo Mas não, ô ô, vem cá você amigo Só ó, vamos acompanhar a cascona Vamos indo Só vai, só vai limpando o caminho aí amiga Só vai, brilha Ai Putz, fiz cagada Caguei, caguei bruto Putz Vai, vamos aqui agora ó Ah Ah Eu sou um gato ninja, rapaz Pô mais Ó, de first Será que eu vou fazer de first esse mapa aqui, velho? Será que eu vou firstar? Será que eu vou firstar nesse mapa? Por enquanto tá tranquilão, hein? Uuuu De first, garoto Nunca tinha jogado no mapa, velho Nunca tinha jogado no mapa e já fiz assim, ó Já chamei na cara das inimigas, jovens Pois é Bom, liberamos então o skin do gatinho Gatinho bonitinho Nossa, eu tenho mais skin aqui Só preciso liberar Ah, né? Porque são duas páginas Tá na página de baixo Eu tenho muitas skins do Dos, dos Amiibos e tal, né? Bom, vou pra próxima Nintendo Bad Arcade Essa aqui, rapaziada Essa aqui pareceu um pouco mais difícil 15% Acho que a gente vai morrer umas duas, três vezes Mas vamos que vamos Ganhar a Bad da Nintendo Eita, cuzão Não joga fórmula os todes Ah, eu vi um coelhinho Coelhinho Pera aí, tem um que tá sendo arremessado Coelhinho Eu sou um coelhinho rosa Eu não sei o que é esse coelhinho rosa É o vídeo mais fofo do Mario Banker do YouTube, né, amigos? Ô burro É só pisar aqui, ó Tá difícil aqui, garoto Ó, foi assim no mapa também Ai, ai Ai, ai Viado Não Não Bom, tava demorando pra morrer, jovens Mas tudo bem Foi uma morte só porque eu fiquei brincando também, né? Brinquei, brinquei absurdos aqui Só vem Vem em mim bagulhão Opa Opa Caralho, eu sou burro, hein, tio? Uhul Uhul A gente virou um coelhinho Coelhinho da Páscoa Que trazem pra mim Uma piroca, duas pirocas Três pirocas Assim Gente, que horror, né? Eu tenho que parar de ser um cara imundo Aí, garoto Agora eu já fui hard ali Não fiquei nem enrolando, tio Vamos jogar sério essa bagaça aqui Não Eu quero o meu todes de volta Coelhinho Faz questão de ser um coelhinho Vamos só passar por aqui, ó Loucamente Tá tirando um negócio Ah Meu Deus do céu Já era um coelhinho Oh, my Sambém Não dá pra quebrar isso Não dá pra quebrar isso Ué, e aí? E aí, amigos? Não dá pra quebrar essa bagaça aqui, não, tio? Não, vem cá Fica aqui comigo Vamos comigo Ô, 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 ô Ô baguleto Ô baguleto Já entendi Tá aqui, ó Tá quicando aqui, ó Vai Não Ai, meu Deus Aê, garoto Alguém apertou Não fui eu Ih, rapaz Qual porta? Eu sempre confio na do meio Foda-se Arrisquei um cano Abra o teu E agora? E aí? Tá, eu fui trollado Ok, mas beleza Deu pra pisar no negócio A gente vem Pula pro próximo Ai, meu Deus O terceiro Eu já tenho testado cano por cano, né? Fui burro É carnaval, rapaz Ah, ah Não, não dá pra terminar feio assim, não, né? Oh, mais Jovem Xablau, amigo Xablamo Pois é, você gostou do vídeo? Você quer avaliar? Então deixa o seu joinha, seu favorito Pra eu trazer muito mais Mario Maker O vídeo de hoje Foram dois skins novos Tá, semana que vem vai sair item novo Pro Mario Maker Dois skins novos Eu liberei o coelhinho E o gato sonho É o vídeo do Mario Maker Mais fofo da internet Se você gostou, avali Pra que eu traga mais Mario Maker pra vocês Eu queria agradecer pelo feedback Me mandem mapas É sério Vocês estão mandando muito poucos mapas Eu quero mais mapas Mandei aí nos comentários Desse vídeo Mapas pra eu fazer Nos próximos vídeos de Mario Maker É nóis, manos Até a próxima Valeu Fui